Olha, desde a década de 1950, o forró passou a ser considerado um fenômeno popular. Artistas famosos como Luiz Gonzaga, Zé Dantas e Alba Ramalho foram responsáveis por tornar o estilo musical ainda mais conhecido pelo país. Pois é, por estes e outros motivos, até 2020, segundo o IFAM, o forró pode se tornar patrimônio imaterial do Brasil. Um estilo de música gostoso, bom pra dançar e fácil de aprender. O forró é assim e todo mundo o conhece. De tão bom, vai virar patrimônio nacional, pra ter quem cuide e pra ninguém roubar. O Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional iniciou uma pesquisa em vários estados do país para tornar o forró patrimônio imaterial nacional. O termo forró tem várias versões, contadas de vários jeitos. Há quem diga que o ritmo veio da Inglaterra, outros da França. Mas vamos deixar essa decisão para o IFAM e partir para a prática. Sidney é de Brasília, veio para Sergipe, tornou-se professor de forró e no forró conheceu a esposa Gabriela. Ele resume o termo em um triângulo, festa, dança e estilo. Nossa, eu encontrei no forró duas coisas maravilhosas, né? Faço o que gosto, o que amo e ainda sou rentabilizado por isso. Atenção para as diferenças entre o forró e outros estilos. Por exemplo, o shot. É mais simples, mais leve também. O baião, um pouco mais acelerado, mais puxado fisicamente. Já o forró, esse, o professor explica. É um mundo social, todo mundo dança. Não existe uma marcação característica quando a gente fala do forró tradicional. Fez a marcação de dois tempos, dois para lá, dois para cá. Que eu costumo dizer que é uma zona de conforto do casal. Já está dançando. Quem nunca teve vontade de dançar um forrózinho numa festa junina? O estilo já se espalhou pelo Brasil inteiro. Aqui no Nordeste, nesta época do ano, lugares como este se tornam palcos, ornamentados só para dançar. E para quem ainda não teve coragem de arriscar os primeiros passos, segue as dicas do professor. Quem sabe, ainda esse mês de junho, você termina com um grande estilo. Então você pega o seu sonho e coloca assim, dois tempos. Dois para um lado e dois para o outro. Abraça bem a sua parceira. Mantenha o bracinho dela na altura do ombro. E dois para lá. E dois para cá. Como o senhor Luiz Gonzaga. Aí quando você já estiver craque nisso aqui, você arrisca, ó, para frente e para trás. Não sai do abraço. Já dancei bastante forró, e você? Eu também, Rinaldo. Sou chegada. Eu também, Rinaldo. 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 O que é isso?